Salve galera do ClassPanlet da área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera saiu novidades aqui ó da versão 1.18.5 tá atualização acabou de sair e eu me deparei com isso daqui ao entrar no jogo tá decorações no local inicial velhos problemas novas soluções seu local local é seu local inicial está ficando sem espaço não se preocupe a partir de agora você pode colocar decorações no seu inventário além disso nessa atualização nossa equipe trabalhou extensamente para corrigir erros e aprimorar partes técnicas do jogo agora jogar Last Day ficou ainda mais divertido tá galera então foi esse aqui o comunicado que a gente recebeu vamos ver qual foi essa mudança aí o que teve na base certo esse caso tiver é teve algum problema nas contas que teve bastante gente reclamando né é que tava consumindo até as coisas aí o grande x vamos ver se vai resolver essa situação esperar carregar o jogo aqui para gente ver essas novidades que apareceram aí beleza e se caso você teve algum problema aí já loga no jogo para você ver que foi corrigido certo vamos lá e galera se liga nisso daqui parece que usa a moleque as invasões voltaram muito bom as invasões voltaram galera eles não deixaram pegadas aqui tá mas olha aí galera nossa nossa mano perfeito cara moleque eles voltaram legal e vamos ver se eles voltaram aqui no rádio também tá vou ver aqui algumas coisas na base pera aí vou ver aqui opa voltou garoto acho que na base não mudou nada não dá pra gente aumentar ela nem nada certo parede aqui normal vou ler para level 5 normal caraca 30 mano tá pega mobília é ver as árvores não dá pra gente arrancar isso aqui dava pra gente pegar normal né mano esse aqui já dava pra gente pegar certo olha esse aqui a garagem peraí que que é isso aqui que dá pra gente poder pegar motor motor vamos ver não é possível guardar no inventário ah não é possível mas olha aqui galera ah não ah não é a delegan a garagem a garagem tô buscando tudo bem mas beleza isso aqui eu acho que já dava pra gente movimentar né normal beleza tranquilo essas coisas aqui mano mas as invasões aí parece que já teve aí sim aqui também a gente conseguia mover o rádio também não sei vamos ver vamos lá no rádio vamos lá no rádio muito bom muito bom mesmo gostei disso daí vamos chamar os raízes pra ver se desaparecer eu vou fazer o seguinte galera eu ainda vou colar a pasta ali pra ver se aparece a minha vingança pode ver que os invasões não os invasores não deixaram pegadas né vou ver se eu consigo fazer essas a garota ah não sei se você fica aí e o dinheiro apareceu vocês a coisa boa rapaz mano muito legal muito legal galera foi essa uma das incríveis novidades que vieram aí tá e no decorrer aí também se apareceu algum coisa, eu não vi diferença nenhuma aqui no passe, tá, não tem diferença nenhuma, tô com o meu nível normal, aqui também não teve nada, no mapa lá também não teve nada, mas comenta, deixa aí nos comentários, tá, galera, se caso você notou alguma diferença a mais aí, tá, não teve nenhum pedido de desculpas aqui, nenhuma caixa de presentes ou coisa do tipo, né, poderia ter vindo algum presente, alguma coisa assim, né, não sei, eles ainda tem tempo de fazer isso, certo, seria interessante, né, galera, e as caixas também não tiveram nenhuma redução de preço, e esses baratos aí que eles falaram da, que a gente pode colocar os itens no inventário, eu não entendi muito, ah, esse aqui, ó, será que é essas coisas aqui? Ah, ó, tá, então é isso, só que a gente precisa estar esvaziando, não sei se, não lembro se dava pra gente fazer isso, tá, então, olha aí, vamos ver, Ah, entendi, galera, eu não, eu não lembro, não lembro se dava pra gente fazer isso, tá, mas, não, acho que, não, dava sim, dava sim, dava sim, dava sim, beleza, galera, então, tamo junto, essas aí foram a novidade de hoje, tô muito feliz aí pra poder tá fazendo invasões, também tem trazido essa notícia aí pra vocês, eu só fiquei na dúvida aqui agora se eu podia fazer isso, eu não lembro, beleza, então tamo junto, um grande abraço e fui!